Notícia importantíssima, saiu a nova pesquisa Game Brasil, uma pesquisa de nível nacional, que é importante para vocês entenderem como funciona a cena brasileira de games. Mulheres são as que mais jogam, novamente, e mais brasileiros curtem games, especialmente nesse momento de pandemia. Afunda o dedo no like aqui no canal Drops de Jogos, e a gente vai mostrar também um vídeo a respeito dessa pesquisa para você ficar por dentro, só para você entender uma coisa rapidamente. A pesquisa Games Brasil é uma pesquisa importantíssima para entender o cenário nacional, e cada vez mais são necessárias pesquisas para a gente entender como funciona mais ou menos o funcionamento da cena brasileira de games. A indústria de games como um todo, ela enfrenta alguns problemas com essas pesquisas, porque a grande parte desses dados ficam presos às empresas desenvolvedoras. A gente vai rodar um vídeo agora, rapidinho, sobre a pesquisa Games Brasil, para você ficar por dentro. Vamos lá. Vamos mostrar aí o vídeo para vocês, para vocês ficarem realmente por dentro aqui. E, opa, vamos então agora para esse vídeo aqui que é importante. Vamos lá mostrar para vocês como é que funciona um pouco dessa pesquisa. Vamos rodar o vídeo aqui, rapidinho. Vamos rodar o vídeo aqui, rapidinho. Vamos rodar um pouquinho dessa pesquisa Games Brasil, para você saber a dimensão do nosso mercado. A nona edição da pesquisa Games Brasil, a PGB, levantamento anual consolidado sobre o consumo de jogos eletrônicos no país, mostra que cerca de 3 em 4 brasileiros jogam jogos eletrônicos. Isso é um crescimento, gente. Cada vez mais o brasileiro está jogando videogame, e isso é importante para entender a relação um pouco de consumo. Foi um crescimento de 2,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior, alcançando a maior marca histórica dessa pesquisa. 74,5% dos brasileiros afirmam jogar jogos em 2022. O engajamento do público brasileiro com jogos eletrônicos aparece ainda mais forte quando se observa que 76,5% desses gamers, para eles, os jogos eletrônicos são a principal forma de entretenimento. Ou seja, quando o cara pensa em diversão, a maioria dos brasileiros vão atrás de videogame. Esse número apresenta um aumento progressivo. Foi 57,1% em 2020, 68% em 2021, totalizando um aumento de 8,5 pontos percentuais nessa nona edição da pesquisa. Ou seja, na pandemia do novo coronavírus, também é importante dizer, os games se consolidaram como uma plataforma de entretenimento para as pessoas realmente se distraírem e também para elas adquirirem cultura. Por isso que é muito importante a gente trazer esses dados e esses números aqui para vocês. O engajamento do público brasileiro é mais forte, aparece ainda mais forte quando se observa que para 76,5% desses gamers, os jogos eletrônicos ficam como essa principal fonte. A PGB é desenvolvida pelo Silks Group, pela GoGamers, aquele vídeo que vocês viram agora há pouco é da GoGamers, em parceria com a Blend New Research e com a Escola de Publicidade e Marketing, a ESPN. ESPN, em 2022, o estudo ouviu 13.051 mil pessoas de 26 estados e no Distrito Federal, entre os dias 11 de fevereiro a 7 de março. É uma pesquisa muito ampla. Essas pesquisas, normalmente, de opinião, de gostos e de cenário, normalmente são feitas com 3 mil pessoas. Essa teve 13 mil que eles ouviram. E aí diz um dos especialistas, os jogos eletrônicos se solidificam cada vez mais em sua significativa importância na vida dos brasileiros, independente de sexo, idade ou até mesmo classe social. Como uma das plataformas de entretenimento mais relevantes, é o que diz o Guilherme Camargo, sócio do Silks Group e professor de pós-graduação na ESPN. Assim como as edições anteriores do levantamento da PGB 2022, mostra que as mulheres, olha só as mulheres lá, eu falei sobre isso, inclusive, num programa da TV Cultura, mostra que as mulheres são maioria entre o público de jogos eletrônicos em nosso país. Nesta nona edição, elas representam 51% dos brasileiros que jogam games. Essa predominância se relaciona aos smartphones, plataforma com mais adeptos de jogos do Brasil e com volume ainda maior de público feminino. É 60,4% das mulheres nesse caso, mas também com características gerais da população, diz o Camargo, que é o professor de pós-graduação lá da ESPN. Em relação à etnia dos jogadores, a nona edição mostra que a maior parcela do público gamer se identifica como parda ou preta. É 49,4% da população, ou seja, a maioria de negros. Seguido por pessoas que se declaram brancas, 46,6%. Já sobre a idade dos jogadores, 20 a 24 anos são a maioria entre esse público no Brasil, com 25,5% na sequência. Na sequência, a PGB mostra que o hábito de jogar games é o mais comum entre os adolescentes de 16 a 19 anos e pessoas de 25 a 29 anos. Fica em 13,6%, um pouquinho menor nesse público mais velho. Ainda assim, diz o especialista, o que o levantamento nos diz é que não existe idade para jogar jogos eletrônicos, uma vez que a diferença do percentual entre as variadas faixas de idade é equilibrada. Pessoas de 30 a 34 anos, por exemplo, representam 12,9% dos jogadores do Brasil. No caso, é a galera da minha idade. E quem tem de 35 a 39 anos representa 11,2% do público. Apresenta Carlos Silva, o sócio da GoGamers. Ou seja, os percentuais são muito parecidos, gente. É tudo muito igual no consumo de jogos eletrônicos. Por fim, no que diz respeito à classe social, a maioria dos jogadores é de classe média. Ou seja, os games ainda estão muito inacessíveis para a periferia do Brasil. Vamos aos números. A maioria dos jogadores são de classe média, B2, C1 e C2, com 62,7%. Pessoas de média alta, B1, representa 12,3% desse público. É pouca gente. E procedidas pela classe A, que representa 13,5%. Ou seja, tem mais gente de classe A do que gente de alta classe média. E a base da pirâmide, as classes D e E, tem 11,6%. Ou seja, os games ainda são muito inacessíveis para quem não tem dinheiro para comprar, por exemplo, um smartphone. Esse dado condiz com a renda familiar da média dos jogadores do Brasil. A maioria, 29,1%, possui uma renda entre R$ 2.090 e R$ 4.180, procedida por pessoas que recebem até R$ 2.090, 27,5%. A anterior é de 29,1%. O público com renda entre R$ 4.180 e R$ 10.450, é de 26,7%. É menor do que as outras rendas inferiores. Computadores e consoles para jogar apresentam cursos elevados, o que para os padrões da maioria dos brasileiros. No entanto, os smartphones democratizaram o hábito, diz os especialistas dessa pesquisa. Essa é uma notícia relevantíssima do ano para entender a situação do nosso mercado. Obrigado a todo mundo que acompanhou esse vídeo aqui. Esse vídeo é muito importante para vocês entenderem como funciona a cena brasileira de games. Não esqueçam de se inscrever no canal aqui, enterra o dedo no like. Nós temos um padrim, um crowdfunding aberto para você contribuir lá no padrim.com.br barra drops de jogos. A partir de R$ 3, vocês me ajudam a manter essa produção de vídeos que a gente pretende fazer agora diariamente para você ficar por dentro de todas as informações. Meu nome é Pedro Zambarda, sou o editor-chefe desse vídeo. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo que viu esse vídeo. Boa noite, boa tarde para todo mundo que assistiu nos outros horários, gente. Até mais. Tchau, tchau.